A gente tem aí dicas de como se preparar com uma profissional. Isso, gente, além de ajudar ali a passar o tempo na sua casa, ajuda a gente a ficar em forma. É isso mesmo, dá uma olhada. Olá, pessoal, eu sou a Ana Karine, sou profissional de Educação Física. E eu venho aqui trazer dicas para você fazer exercícios de um comporto na sua casa. As séries serão divididas em três séries, de 15 a 20 repetições. Se você achar que ainda está abaixo das repetições de séries, você pode aumentar, dependendo do seu condicionamento físico, ok? Nós vamos começar, primeiramente, com membros superiores. Faz a contagem também. Três de 15 de cada lado. Eu cruzo, atrás e puxo. Cruzo, atrás e puxo. Membros inferiores. São alongamentos básicos. Desce, mesma coisa do outro lado. Três vezes de 15 de cada lado, é o suficiente. E aí, agora a gente vai para o polichinelo. Pés e braços abrindo simultaneamente. Conta também três vezes de 15 a 20 repetições. Usando uma cadeira. Lembrando que os pés são abduzidos. Vamos lá. Pés levemente abduzidos. Eu sento e volto. Sentei, voltei. Sentei e voltei. Lembrando que a contração abdominal é super importante, tanto no agachamento na cadeira, quanto no agachamento com a baçona nas costas, ok? De lá, novamente, utilizar a cadeira para fazer cadeira extensora. Lembrando a cadeira extensora lá da academia. Então, vamos lá. Você vai sentar, posicionar as costas na cadeira, sobe uma perna e desce. Sobe e desce. Você pode também fazer isometria, que é esse movimento. Um, dois e desce. Um, dois e desce. Depois, você faz a mesma repetição na outra perna, fazendo com ou sem isometria. E aí, você vai subir as duas. Sobe e desce. Sobe e desce. A gente pode também estar realizando com a cadeira, pelo menos para usar como apoio, para a gente fazer panturrilha. Então, você pode usar aqui ou pode usar na parede. Você faz esse movimento. Sobe e desce. Sobe e desce. Entra aqui também a questão da isometria, se você achar que deve fazer. Um, dois e desce. Um, dois e desce. A cadeira também é o nosso apoio para a gente fazer flexão vertical. Ó, sobe e desce. Sobe e desce. O outro lado também. Sobe e desce. Sobe e desce. A gente pode fazer também para o bumbum aqui. Ó, sobe e desce. Sobe e desce. A mesma coisa do outro lado. Sobe e desce. Sobe e desce. Você viu que a cadeira a gente pode estar usando ela de diversas formas. Nós usamos ela para o agachamento, usamos para a extensora, usamos para fazer apoio de panturrilha, apoio de flexão e apoio de extensão de quadril. Que tal aproveitar um quilo de alimento? Para exercícios de bíceps e ombros, nós iremos usar um quilo de feijão em cada mão, tá? Vamos lá, começar com a mosca direta até a linha do peitoral. Desce e sobe. Desce e sobe. Lembrando que os joelhos são sempre flexionados. Desce e sobe. Desce e sobe. Joelhos semiflexionados também para elevação lateral. Lateral. Joelhos semiflexionados também para elevação frontal. Joelhos semiflexionados também para desenvolvimento livre. Aproveite o cabo da vassoura. Para a costa, nós iremos estar fazendo remada curvada com o cabo de vassoura, tá? Pegada supinada, que é essa pegada aqui. Jogou o blu para trás? Até a linha do umbigo. Desce e volta. Desce e volta. Lembre-se que nesse exercício, é importante que você faça contração das escápulas. Cápulas, esse é um movimento atrás, ó. Fechou. Isso. Você vai fazer ela se encontrar aqui, ó. Fechou. Para exercício de supinho, nós iremos usar o solo para simular o supinho reto, tá bom? Nós iremos usar o cabo de vassoura. E o braço, ao tocar no solo, a gente sobe. Desse jeito. Tocou no solo, o braço, eu volto. Tocou, eu volto. Nesse exercício, você pode estar usando também garrafa pet. Você pode estar usando um quilo de feijão em cada braço. E volta. E volta. Posiciono nas costas, pés, na comente abduzidos também. Eu agacho e volto. Agacho e volto. Você pode estar usando também isometria. Um, dois e volto. Um, dois e volto. E agora, utilizando uma garrafinha com água. Agora chegou a hora de pegar aquela garrafinha que está lá no congelador. E até mesmo aquela garrafinha que você leva para a academia. Para nós fazermos tríceps franceses. Apoia dessa forma. Sobe e desce. Sobe e desce. Esses são alguns exercícios que você pode estar realizando no conforto da sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado.